Olá pessoal, estou chegando, pronta para fazer e a receita de hoje vai ser um torrezo. E aqui a gente tem 1 kg de tolcinho comum, já lavado e picado e aqui o sal. Então pessoal, agora nós vamos temperar o tolcinho. Conselho a andar aos poucos, porque ele é muito fácil de salgar. E aí quem quiser nesse momento aqui usar as mãos para temperar, não tem problema nenhum. E só pode temperar com sal, viu pessoal? Eu já coloquei a panela para esquentar com um pouquinho só de óleo, porque o tolcinho ele solta muita gordura. Então pessoal, o óleo já está quente. E agora a gente acrescenta o tolcinho. Então pessoal, eu coloquei aqui a metade do tolcinho. A outra metade eu vou reservar para fazer depois. Mas aí se vocês quiserem fazer um quilo, aí eu aconselho fazer uma panela um pouco maior. Agora eu vou deixar aqui ele fritando. Aí na medida que ele for fritando, eu vou mostrando para vocês. Pessoal, na medida que for fritando, vocês vão dando uma mexida de vez em quando para encarnete. Não esquece, tem que abaixar o fogo. E deixar com a tampa desse jeito, entreaberto. E aí às vezes você sempre tem que estar olhando para poder não queimar. Aí vem, mexe, deixa a tampa desse jeito aqui, até fritar por completo. Pessoal, está quase no ponto. Vou deixar dar mais uma fritada. Olha que ele estiver no ponto mesmo. Aí eu já volto mostrando para vocês o ponto que ele tem que ficar. Olha o tanto de gordura que deu, pessoal. Então é isso. Já já eu volto com vocês mostrando o resultado final. Aí pessoal, agora já está no ponto. Aí com o auxílio de uma espumadeira, já pega a torreza e coloca numa vasilha com papel toalha para escorrer um pouco da gordura. Então pessoal, já tirei todo o torresmo da gordura. Essa gordura que sobrou aqui, pessoal, eu vou esperar esfriar. Vou colocar em potinhos porque ela vai virar banha de porco. Eu gosto muito de cozinhar com banho de porco. Então, gente, não desperdiça nada. Aproveita tudo, na verdade. Então eu vou deixar ele esfriar. E aí eu vou colocar no potinho. E quando ele já tiver como gordura de porco, como banho de porco, eu mostro para vocês. Então pessoal, esse foi o resultado final da nossa receita de hoje. que é o torresmo. Ele está quente, quente, quente. Está até estralando ainda. Aí pessoal, se vocês verem que ficou sem sal, porque o sal é agosto, nesse momento aqui, dá para colocar um pouquinho de sal. E é isso. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês façam. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, fazer seu comentário. Então pessoal, a gordura do torcinho, do torresmo, esfriou. Aí eu coloquei nesse potinho aqui. Está morno ainda. Aí eu vou levar para a geladeira, para ele endurecer. E assim virar a gordura, né? A banha de porco. Aí depois que ele endurecer, ele vai ficar nessa consistência aqui. Esse aqui já é um que eu fiz. Da última vez que eu fritei o torcinho, aí eu tirei a gordura dele para fazer a banha de porco. E aí é isso. Queria mostrar para vocês como é que fica antes de ir para a geladeira e depois que vai para a geladeira. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!